Eu espero que ninguém saiba qual é a relação entre a matemática e o malabarismo, porque essa é uma das surpresas, espero eu, da minha aula. Além disso, eu espero que tenham ideias erradas, porque assim o choque é ainda maior. Imagino que, imaginem relações que não são aquelas que eu vou mostrar, espero eu. O meu objetivo, antes de começar, tem vários objetivos. Não é exatamente ensinar malabarismo, embora no fim fica desde já prometido algumas aulas práticas. Quem quiser eu posso dar as primeiras aulas de malabarismo e vocês vão para casa e durante não se treinarem, é preciso treinar, conseguem fazer em uma ou duas horas aquilo que é mais básico. Também não é uma aula sobre matemática, embora eu espero que aprendam não exatamente conteúdos matemáticos, mas um dos meus objetivos é mostrar-vos aquilo que é... Eu não tenho melhor maneira de dizer o que eu vou dizer a seguir, do que eu vou dizer a seguir, que é um bocadinho da alma da matemática. É uma das coisas que eu pretendo mostrar. Outra coisa que eu pretendo fazer, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e acho importante, é destruir preconceitos. Há muitos preconceitos contra a matemática, preconceitos sobre a matemática, sobre os matemáticos, e sobre outras coisas que eu não vou dizer explicitamente, mas quem estiver mais atento, ou depois reler, vai ver que há aqui vários preconceitos com os quais eu vou lidar. O primeiro dos quais é a relação entre coisas sérias e brincadeiras. Esta aula vai ser muito séria, não vai ser uma brincadeira, apesar do malabarismo, mas vai ter brincadeiras. Portanto, eu vou usar brincadeiras para falar de coisas sérias, e falar de coisas sérias brincando um pouco. Mas eu escolhi esta aplicação também porque a aplicação da matemática ao malabarismo é uma aplicação muito séria, e é direta. A pessoa podia falar, por exemplo, de que no malabarismo há trajetórias, portanto há física, portanto há matemática. Mas nenhum malabarista vai usar física para fazer malabarismo. É uma relação engraçada, pode ser interessante analisar, mas não tem uma implicação direta no malabarismo. A matemática que eu vou mostrar tem implicações diretas no malabarismo. Portanto, não é uma relação tangencial ou que eu vou torcer, percebem, aqui para fazer assim uma ligação só para ficar divertido. Não, como eu espero demonstrar, é uma ligação séria. Antes de começar, também gostava de dizer que eu não sou malabarista. Consigo fazer algumas coisas, mas não sou malabarista, e portanto, de vez em quando, vocês vão ver as bolas aqui no chão. Espero que se concentrem nas vezes em que eu consigo manter as bolas no ar e ignorem as outras, está bem? Mas isto é como em tudo, e é outra lição importante. Há muitas relações que eu vou mostrar entre a matemática e o malabarismo. E uma delas é que, para ser bom a qualquer uma delas, é preciso trabalhar e é preciso a pessoa esforçar-se e é preciso não desanimar cada vez que as bolas caem ao chão. O que há a fazer quando uma bola cai ao chão é simplesmente apanhá-la. Na matemática há algo semelhante, vamos ver. Bom, depois desta introdução mais ou menos séria, mostrará só uma pequena relação curiosa entre a matemática e o malabarismo. A minha primeira relação é uma, talvez, coincidência. Talvez não, se dá a volta a palestra. Este é um bocado, um documento mais antigo, que é sobre matemática. Onde matemática já relativamente séria, que é o Papiro de Renda, que foi escrito, aliás, foi copiado por um copista, mais ou menos naquela altura, 1650 antes da nossa era. Mas o próprio copista, no início, diz que está a copiar um documento do reinado de um certo faraó, e, portanto, sabemos que o original, se aqui esse era o original, tem cerca de dois anos antes disto. Portanto, é cerca de, o ano menos 1800, mais ou menos. E, coisa curiosa, a ilustração mais antiga em que se representam seres humanos conhecidos a fazer malabarismo é esta, concentra-se na terceira fila a contar de cima, de cima para baixo. Isto é uma representação, uma figura, no túmulo de um príncipe desconhecido. Eu vou mostrar o detalhe daquela terceira linha. E temos, nitidamente, mulheres egípcias a fazer malabarismo. E a data é sensivelmente a mesma, cerca de menos 1800. Portanto, as provas mais antigas de seres humanos a fazerem matemática e malabarismo coincidem no tempo. Portanto, a malabarismo e a matemática são, pelo menos, tão antigos um quanto o outro, tanto quanto sabemos. Mas isso é só uma curiosidade. Outra relação é que há alguns matemáticos que fazem coisas estranhas que as pessoas normalmente não associam. Normalmente, isto é o primeiro preconceito que eu gostava de falar, é o preconceito que há sobre os cientistas em geral e sobre os matemáticos em particular. As pessoas normalmente não conhecem nenhum matemático. Porque há muitos poucos e, portanto, os que conhecem são poucos. Mas toda a gente tem uma ideia, e cientistas a mesma coisa, toda a gente tem ideias, algumas bem definidas, bem definidas demais, sobre o que é que é um matemático e o que é que é um cientista. Normalmente, associa a uma pessoa com pouca destreza manual, óculos muito grossos, e que vivem em laboratórios ou nos seus gabinetes com muita poeira e muitos livros antigos, se for matemático. Essas ideias estão completamente erradas. Não têm nada a ver com a realidade. Onde é que as pessoas vão buscar essas ideias? Seria interessante estudar. O porquê. Eu não vou falar disso. Vou-vos apresentar contra-exemplos fortíssimos. Um deles, este, o Ronald Graham, é um dos maiores matemáticos do século XX. Especialista numa área chamada matemática discreta e combinatória, com um trabalho enorme, prémios de carreira, etc. Primeiro, ele aqui já tem uma... Reparem, ele não ia usar óculos. Primeiro faço o que eu queria dizer. E parece uma pessoa mais ou menos normal. Mas, para além de ser um excelente matemático, como eu disse, um bestopo do século XX, ele fazia outras coisas na vida. É o mesmo. Ali, atirando uns cubos de rubico ao ar, na parte do meio, numa postura que normalmente as pessoas não identificam como matemático, mas os matemáticos também vão à praia e também usam calções e fazem outras coisas. E naquela figura da direita? É ele, obviamente, aquele que está no lado direito. Porque, para além de ser malabarista, além disso, como diz ali, ele foi presidente da Associação Internacional de Malabarismo naquele ano, eu fazia mais umas coisas. Isto é ele. Eu repito, um dos matemáticos de topo do século XX. Ok? O Ronald Graham. Tinha um número de círculo, enquanto estava a fazê-lo a ciência de altura, e chegou uma vez, enfim, a fazer uma pequena atuação com o Círculo de Soleil. Que não sei se sabem o que é, mas é o melhor círculo do planeta, ponto final. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, Claude Shannon. É um matemático mais aplicado que o outro, se bem que o outro também era relativamente, que é um dos fundadores da chamada teoria da informação. É uma pessoa cujo papel e cujo trabalho foi fundamental, absolutamente fundamental, nos computadores, na tecnologia dos telemóveis e dos CDs. Eu não acredito pessoalmente que hajam seres humanos indispensáveis. E o Claude Shannon não era indispensável. O que é que eu quero dizer com isto? Se o Claude Shannon não tivesse assistido, os computadores assistiam na mesma, os telemóveis assistiam na mesma, os CDs assistiam na mesma. Mas provavelmente teriam aparecido um bocado mais tarde. Não tão cedo. Ok? Trabalhos fundamentais. Bom, temos aqui o Claude Shannon a fazer outras coisas, porque, além de matemática, ele tocava clarinetes, jogava xadrez, fez o primeiro programa de xadrez, para jogar xadrez contra humanos, andava de monociclo. Sabem o que é monociclo? É uma bicicleta que só tem uma roda. Ok? Por isso é que não se chama bicicleta. E ele era conhecido por andar nos laboratórios da Bela, onde ele trabalhava, como matemático. Era conhecido a andar de monociclo e a fazer malabarismo ao mesmo tempo. Terceiro exemplo. Isto vou passar muito rápido. É um exemplo mais recente, mas este tem vários artigos sobre estas relações entre a matemática e o malabarismo. Também é um matemático de topo. Foi presidente da Sociedade Americana de Matemática naquele biene e foi graduado com este prémio, que é um prémio de carreira. Óbvios, o canto e o malabarismo. Último exemplo, o Knudsen, que é da Universidade de Cornell, que é um bocado mais novo que os outros. Também é um matemático excelente. E tem este pequeno detalhe. Foi detentor do recorde mundial de malabarismo a duas mãos, com duas pessoas, trocando 12 bolas. até naquele período, de 1990 a 1985. Em 1995, houve dois outros tipos, que eu não sei quem são, que bateram esse recorde e conseguiram fazer malabarismo com 13 bolas. Eu espero que não imaginassem. Aliás, é curioso que eu tenha encontrado vários matemáticos, os próprios matemáticos, que não sabem destes exemplos, que há montanhas de matemáticos que fazem malabarismo. Aliás, eu escrevi uma pequena coisa para a Gazeta Matemática e quando mandei o artigo, o diretor da Gazeta, o Rogério Martins, não sei se conhecem do Isto é Matemática, do SIC Notícias ao domingo, se não conhecem, googling, façam Google e isto é Matemática. E ele disse, Marco, não sabia que havia estes matemáticos, eram todos malabaristas e já agora, eu também ando de uniciclo e também faço malabarismo. E depois mandou-me um e-mail um bocadinho mais tarde a dizer, ah, e já agora, eu aprendi malabarismo quando fui fazer a Erasmus e aprendi com um grupo de matemáticos na universidade, que me esqueci onde é que foi, alguns aqui na Europa, e fazer, ok? Bom, espero que não fiquem com a ideia, não é verdade que todos os matemáticos fazem malabarismo, ok? Mas há alguma intercessão. Bom, e o que eu vou descrever, qual é a relação entre a matemática e o malabarismo? A relação começa com um grupo de pessoas que tenta resolver o seguinte problema, que é, como é que eu comunico aos outros um truque novo? Eu vou expor esse problema, vou tentar fazer aqui, imaginem, estejam muito atentos ao que eu vou fazer. E tentem perceber exatamente o que é que eu vou fazer, porque depois o vosso papel seria explicar a alguém, imagina que eles iam lá fora e encontravam alguém que era um malabarista. E o malabarista perguntava o que é que ele fez? Ok? E vocês têm que lhes explicar que truques é que eu fiz. Sigam com atenção. Ok? Portanto, isto é a coisa mais fácil de fazer. Agora, tem aqui outra coisa diferente, não sei se estão a ver. Agora, volta aquele. E agora, uma terceira completamente diferente das outras. E volta aquele. Expliquem o que é que eu fiz. Conseguiu? Ele tirou umas bolas ao ar, uma foi para ali, outra para lá. Mas, exatamente o que é que eu fiz? Ok? Estas coisas têm nomes. Ok? Por exemplo, este chama-se a cascata. Curiosamente, este não tem nome que eu saiba, a não ser o nome que eu vou dar e vamos ver. E este chama-se o chuveiro. Ok? E portanto, se vocês soubessem os nomes, podiam dizer, ele fez a cascata, depois fez uma coisa que eu não sei o que é que é, depois fez o chuveiro. Mas o problema é, imaginem que eu invento um truque novo. O que é que me adianta inventar um nome e como é que eu digo depois às outras pessoas como é que ele funciona? O que é que é? Ok? E portanto, este problema surgiu e houve várias pessoas, todos eles, ou engenheiros, ou tinham algo a ver com a matemática, um deles matemático, o Colin Wright, que está ali, três grupos de pessoas diferentes que arranjaram uma maneira de dar nomes a todos estes truques. mesmo truques que nós ainda não inventámos. Eu não sei se já repararam, mas a humanidade de vez em quando faz dessas coisas notáveis. Por exemplo, imaginem que vocês queriam dar nomes aos números, que não sabiam como é que se chamavam. E queriam, uma primeira ideia é ter um símbolo para cada número. Tem o zero até o nove e depois tem um novo número. Ok? O que nós fazemos é uma coisa muito inteligente. Usamos os nomes que já demos antes, o um e o zero, para dar um nome ao dez. porque senão ficava insustentável. Arranjar um nome diferente para cada número. Nunca mais se chegava lá. Ok? E o problema aqui é arranjar um nome dessa maneira. Um nome que seja útil para a pessoa que mal veja um truque novo ter-lhe associado imediatamente um nome. Por exemplo, vocês nunca viram os números todos, mas se virem um número vocês sabem mais ou menos. Dá-lhe um nome. Se ele for muito grande nem sequer eu sei como é que ele se chama. Mas pronto. E a ideia eu vou descrever a seguir, mas a ideia usa números. Mas não é por isso que tem a ver com matemática. Só porque uma coisa usa números não quer dizer que seja matemática. Isso é tão disparatado dizer só que eu vejo números e digo ah, está ali matemática. É tão disparatado como se eu vir um relatório, imagina um relatório técnico e dizer ah, está ali literatura. Ok? É verdade que os relatórios técnicos e a literatura usam letras e o alfabeto. Mas não é por isso que sempre que eu uso letras que faço literatura. Ou só porque eu uso letras e palavras eu esqueço poemas. Ok? E é a mesma coisa na matemática. Só porque eu uso números não quer dizer que é a matemática. Eu vou-vos dizer se é um bocadinho mais lá para a frente onde exatamente é que está a matemática. Mas a matemática não está nos números. Ok? A notação usa números mas a notação é muito boa porque faz uma coisa que faz entrar a matemática. Mas não é exatamente por causa dos números se bem que os números ajudam. Bom, antes de explicar a notação eu vou dizer que o que eu vou fazer é explicar uma nomenclatura para uns casos limitados. Há casos que eu vou deixar de fora mas também há nomes para essas coisas. Mas isso é uma introdução ao malabarismo e portanto a pessoa não pode fazer logo tudo. Por exemplo aquilo que eu vou fazer são nomes para movimentos malabares para padrões que se desfazem aquelas duas regras. As bolas são alternadamente lançadas por uma mão e pela outra e no máximo uma bola é lançada a cada altura. Por exemplo há coisas que podem fazer em que aquilo não é verdade. Eu vou fazer um que vai ficar fora da nossa conversa em que eu vou lançar ao mesmo tempo duas bolas. Ok? Não é este mas por exemplo se eu fizer isto reparem lancei duas bolas ao mesmo tempo. Ok? Outra vez? Viram? Portanto este movimento que eu fiz no meio eu vou tentar fazê-lo seguido. Eu não consigo não sou muito bom a fazer aquele movimento aliás quando elas chocam é terrível. Portanto eu vou tentar fazer isto é aqui eu não sei se repararam o que aconteceu. O que aconteceu é que eu sou demasiado bom a fazer isto às vezes. E a minha mão à direita e a minha mão à esquerda mandam exatamente ao mesmo tempo eu fico fascinado quando isto acontece e elas batem ali exatamente uma na outra. Se eu tentar de propósito não consigo. Quer dizer Ok. Fiz três vezes seguidas mais ou menos. Ok? Mas percebem-me portanto isto vai ficar de fora. Há uma série de movimentos que vão ficar de fora. Além disso há movimentos sobre a forma que vão ficar de fora. Por exemplo eu vou dar o mesmo nome a este e a este apesar deste de ser um bocadinho mais difícil de fazer especialmente os meus olhos seguirem estas bolas que é que elas estão a fazer. Ok? E também há este por exemplo. Este estão a ver que é diferente do outro é assim um bocado mais gino mas para aquilo que nós vamos falar é igual a este. Ok? Reparem a diferença. Eu vou manter a bola vermelha em cima ah não desculpa enganei-me é a azul que está em cima esta era uma piada muito subtil mas foi demasiado subtil. bom em que é que consiste? Ela consiste no seguinte finalmente percebeu ela consiste no seguinte nós vamos imaginar vamos imaginar as trajetórias das bolas quando eu me desloque portanto o que está ali seria vocês olharem para as bolas enquanto eu estou a andar ok? Estão a ver a trajetória das bolas do vosso ponto de vista aliás aquilo seria ao contrário ok? Mas por causa das câmaras convém que eu ande para ali portanto aquilo é ao contrário do que está ali ok? Portanto seria assim ok? Bom e aquele movimento neste movimento a pessoa percebe fazendo aquele desenho o que é que acontece portanto aqueles os números pares representam a mão direita e os números castanho a esquerda e aquilo é o que acontece sucessivamente quem é que lança uma bola quem é que apanha uma bola e o que acontece neste momento é um padrão completamente regular em que cada bola é lançada e apanhada três momentos depois e portanto isto chama-se simplesmente o 3-3-3-3 e como é 3-3-3-3-3 nós simplificamos e chamamos este é o 3 ok? portanto isto que eu fiz aqui é o 3 está bem? Vamos lá ver se perceberam este qual é que é? como é que chamariam este? 4 4 4 4 mais alto mais alto que eu já ouvi 4-4-1 reparem que se repete sempre a primeira a primeira é apanhada 4 tempos depois a segunda a amarela apanhada 4 tempos depois e depois a verde é 1 tempo depois e depois se repete 4-4-1 4-4-1 4-4-1 já agora o que é que é um 4 o que é que é um 1 o que é que é um 2 se perceberem aquilo o que é que é um 1 um 1 é lançar a bola com uma mão e apanhá-la com a outra no momento seguinte isto é um 1 isto de facto não é um 1 são vários 1s que eu estou a repetir um 1 era só 1 ok? o 0 é o movimento mais fácil a fazer toda a gente consegue fazer o 0 ok? isto é o 0 o 2 o 2 também o 2 é algo que vai e a própria mão vai apanhar mas normalmente no meio do malabarismo o 2 é difícil de fazer porque é uma coisa muito baixinha então o que a pessoa faz há uma convenção que o 2 é a bola parada na mão um tempo a pessoa não manda a bola para a própria mão quando não faz nada no meio deixa a bola na mão ok? um 3 é passar para a outra mão depois um 4 um 4 desculpem é passar para a mesma mão portanto eu engademo 3 é quando passa para a outra mão um bocadinho mais alto um 4 passa para a mesma mão um 5 depois é mais alto ok? claro que a altura aqui é subjetiva o que é que é importante é quantas coisas eu faço no meio vou mostrar o 4-4-1 ok? 4-4-1 é isto e reparem para seguir vocês vou usar estas duas bolas da mesma cor duas bolas vermelhas e uma beij sigam a beij ok? concentrem-se na beij só 4 4-4-1 4 4-4-1 4 4-4-1 perceberam? ela está dois tempos aqui passa para ali faz dois aqui e portanto agora é muito fácil o que é que eu fiz no princípio? fiz o 3 fiz o 4-4-1 voltei ao 3 e depois fiz outro que ainda não ensinei qual é o nome ok? toda a gente percebeu? ok bem, mas novamente não é por isto que entra a matemática porque é que alguém nunca pensou nisto? isto é um bocado não é assim preciso ser um gênio para vir com isto o que as pessoas descobriram é que isto tem propriedades interessantes e quando descobriu que tem propriedades interessantes isto passou a dominar o mundo do malabarismo hoje um malabarista aprende malabarismo usando estas coisas que eu vou ensinar ok? isto é uma coisa que eu não sabia até ter feito uma palestra em Lisboa com alunos do Chapitou os alunos do Chapitou não sabiam eu perguntei será que sabem a notação? não sei o que não sabiam o nome mas quando falei com eles eles tinham aprendido sabiam eu pedia o 4-4-1 e eles sabiam o que era o 4-4-1 faz lá o 5-3-1 eles faziam o 5-3-1 este é o 5-3-1 eu gostava muito mesmo muito de conseguir fazer o 5-3-1 não consigo e por isso trouxe aqui uma ajuda um malabarista fantástico eu ponho aqui 5-3-1 e ele faz reparem eu também podia falar isto está cheio de matemática quem programou isto tem que saber matemática mas não é dessa que eu quero falar aqui ok? eu quero mostrar matemática explícita essa está implícita vamos lá ver se conseguem detectar o 5-3-1 ok? vamos voltar aqui e analisar uma coisa reparem o que acontece com a bola vermelha chamemos assim ok? ela faz 5-1 5-1 a amarela faz 3-3-3 a verde faz 1-5-1-5 portanto há duas bolas a fazer 5-1-5-1-5-1 e uma no meio a fazer 3-3-3 que é sempre a mesma vamos ver se observámos isto vejam lá se conseguem seguir a bola que está a fazer 3 está bem esta aqui faz 3 e é sempre a mesma andando de um lado para o outro isto é um 3 ok? vamos seguir uma outra bola e ver o 5-1 vamos seguir esta 1-5 vem cá para baixo 1-5 e a outra está a fazer o mesmo na direção contrária estão a perceber? e para a pessoa aprender isto a única coisa que a pessoa tem que fazer é soldar novas ligações no cérebro para o cérebro perceber e conseguir fazer isto ok? eu estou a brincar mas literalmente o que a pessoa faz? ao treinar o que a pessoa vai fazer é criar novas ligações sinápticas no cérebro até isto ficar automático ok? e sem treino não conseguem fazer isto porque o vosso cérebro não consegue fazer essas ligações vocês dizem cérebro, faça as ligações ele normalmente não abodece o meu pelo menos ok? e agora está aqui a parte onde eu vos vou mostrar onde é que está a matemática o que eles perceberam é que esta anotação permite fazer mudanças de certos movimentos para outros movimentos ok? por exemplo eu posso chegar aqui tenho o 3-3-3 e posso trocar a trajetória daquela verde com esta amarela o que eu faço é puxo esta para trás estão a ver? e aquela para a frente na figura na bola eu não puxo para trás nada eu troco a trajetória esta que está aqui ia fazer um 3 mas eu agora mudei de opinião e faço-lhe um 4 esta aqui ia fazer um 3 mas faz um 2 ali também tem que trocar para ficar direito ok? vou mostrar como é que isto se faz portanto o que eu vou fazer é aquilo reparem lembra-se um 2 é a bola ficar na mão e para mostrar a bola está na mão eu vou fazer assim ok? vou mostrar que ela está aqui portanto se está um 3 4, 2 3, 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 4, 2 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 3 perceberam? eu não sei quando parar se eu parasse antes mas toda a gente viu está aqui o 4 e o 2 daquele lado para durante um bocadinho ok? portanto eles perceberam que fazendo estes desenhos eu consigo perceber de que movimentos é que eu consigo passar para outros movimentos e arranjar relações entre movimentos e a matemática não é mais do que estudo certas relações subtis que os nossos olhos não captam a olho nu os nossos sentidos passam aos nossos sentidos ok? matemática é essencialmente estudo certas relações e é aqui que entra de facto a matemática como iremos ver portanto o que acontece é que eu consigo pôr um 4, 2 lá no meio já agora isto é o 4, 2 porque é que é o 4, 2? aquelas estão a fazer 4 4 e esta está a fazer 2 ok? por exemplo este aqui é o 4, 0 completamente diferente ok? é o que pensa a minha mão esquerda aqui tem que aguentar com a bola este é o 4, 2 percebendo? aquele é o 4, 0 ok? e os matemáticos gostam de resolver aí este tipo de questões quantos classificar os movimentos quantos movimentos diferentes é que há? ok? quais são todos? como é que eu posso organizar toda esta informação? ok? isto pode parecer para um malabarista que estraga o divertimento todo porque a gente resolve o problema todo ok? mas vamos ver que não porque ao resolver esse problema completamente nós encontramos outros ok? que dão armas aos malabaristas para descobrirem coisas novas por exemplo uma razão pela qual o 4, 4, 1 não tem nome é porque nunca ninguém tinha pensado neles antes até os matemáticos meterem o nariz no assunto e descobriram ah! classificámos todos aqui 1, 4, 4, 1 como é que é isso? é assim alguém fez isto não há registro e até é giro não é? ok? umas horitas a aprender aquilo portanto aqui está eu vou resumir a essência da matemática quando entra no malabarismo e aqui que ela entra que é se eu tiver duas trajetórias aquilo são só duas imagina que há muitas bolas ok? 37 só porque eu gosto de 37 e aquelas são só duas e o que eu posso fazer eu posso pegar se elas vão ser apanhadas em momentos sucessivos eu posso trocar aquelas duas trajetórias e se eu trocar aquelas duas trajetórias ok? portanto no desenho significa o seguinte esta linha verde passa para ali e aquela linha vermelha passa para ali troquei ok? o M representa um certo número 3, 4, 5 ok? seja o que for que número agora fica associado a este? aquele andava M para a frente e este agora quanto é que anda? não é exatamente agora reparem eu induzi-vos fiz a pergunta de uma maneira que fica mais difícil responder porque concentrei no M quando de facto é o N ok? este saltava N e agora este é vem daqui em vez de vir dali são dois movimentos sucessivos em vez de ele vir dali vem daqui portanto eu aumentei um este comprimento é maior do que aquele uma unidade portanto este que está aqui é o N mais 1 porque eu lancei a cedo e este aqui já agora este ali era o M é o M menos 1 ok? o que é que significa? quando eu tenho uma sequência de números que é uma sequência malabar uma sequência que o malabarista pode escutar eu posso trocar dois números seguintes segundo esta regra o M e o N trocam mas quando trocam o N passa a N mais 1 e o M eu devia ter escolhido A e B que era mais fácil M e N são um bocado parecidos não é? mas eu vou tentar ser claro portanto o M N passa a N mais 1 M menos 1 ok? está? esta é a parte essencial tudo o resto depois se percebe facilmente e o que é incrível é as coisas que vêm daqui portanto eu vou resumir esta como sendo a lei fundamental das sequências malabares do malabarismo ok? se eu tiver uma sequência de números eu posso trocar dois desde que tenha aquela regra o que é que isto interessa? interessa ao seguinte imaginem por exemplo que eu faço esta pergunta o 56612 será que existe? será que é possível? quantas bolas é que estão envolvidas naquele padrão? é difícil saber vamos tentar descobrir o que é que acontece podemos fazer desta maneira eu representei aqui mão direita mão esquerda direita esquerda mão direita mão esquerda ok? portanto 5 o que é que significa? 1, 2, 3, 4, 5 portanto este passava para ali ok? a seguir tem um 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 a seguir tem um 6 estou trimado ok um 6 a seguir não tenho mais cores a seguir tem um 1 ah, mas já não preciso não preciso porque eu estou agora aqui ok? esta lançou aqui tem um 1 um 1 quer dizer que ele passa para ali ok? agora a seguir tem um 2 e esta é a mesma bola porque naquela mão está agora na mão aquela bola preta ok? e portanto ele passa para ali ok? a seguir estou aqui agora o que aquilo quer dizer 5, 6, 6 um 2 acabou mas quando a pessoa escreve aquilo quer dizer que aquilo se repete agora seriam 5 1, 2, 3, 4, 5 não 1, 2, 3, 4 e sai fora do quadro ok? e estão a perceber e portanto aquela bola temos já aqui a bola preta a bola azul mas ainda não é claro quantas bolas é que temos nem sequer se aquilo é possível o que é que é um movimento um movimento que não é possível por exemplo uma coisa que tem um 5 e um 4 a seguir não é possível deixem-me poupar algum esforço aqui um 3 e um 2 direita esquerda direita esquerda o que é que é um 3 e um 2? isto seria 3 e aqui seria 2 eu tenho duas bolas a aterrar na mão isso está proibido por aquelas regras que eu disse nós não estamos a estudar esses ok? portanto o problema que pode acontecer é quando eu preciso de apanhar duas bolas na mão ou lançar também poderia acontecer eu ter um movimento de fazer estas contas e chegar a uma altura em que eu tenho que lançar uma bola de uma mão que não tem bola isto é muito difícil de fazer ok? e portanto estão a ver fazendo estes desenhos é ligeiramente complicado saber se é possível se não é quantas bolas é que tem vamos fazer um exercício mais simples e imaginem peguem nas vossas folhas o 5 4 1 2 tentem fazer aquele desenho e vamos lá ver quem consegue acabar primeiro quantas bolas é que estão envolvidas ou se é possível primeiro o 5 4 1 2 desculpem eu às vezes digo coisas escrevo outras coisas diferentes é normal é 4 5 1 2 4 5 1 2 quem acabar primeiro ganha 3 bolas de malabarismo se eu puder oferecer estou autorizado a oferecer estás a perder tempo o que podem fazer é trocar como cada um só tem uma cor podem trocar com os vizinhos usar uma cor troca já está? não é possível? e tu? 5 4 1 2 muito bem muito bem tem os dois e depois dou outras bolas depois venham lá no fim reclamar as bolas ok? ambos ok tchau e é possível ou não? é impossível é impossível é impossível ok o objetivo o objetivo deste pequeno exercício era para ver se toda a gente percebe como é que seria fazer isto desta maneira ok? toda a gente percebeu? portanto a pessoa tem que fazer desenhos com cores e ver se há algum conflito ou não ou se a coisa se repete e quantas cores usa são quantas bolas estão envolvidas ok? este programa aqui testa isto por exemplo se eu puser 4 5 1 2 vamos lá ver se vocês têm razão lamento é possível portanto em casa pensem o que é que terão pensado que se calhar fizeram qualquer coisa mal no movimento seguinte ok? depois se quiserem no fim podemos analisar isso ok? mas reparem quantas bolas têm? 3 vamos pôr o outro toda a gente se lembra qual é o que eu tinha ali aquele que estava ali era o 5 6 6 1 2 5 6 6 1 2 os tambores é possível? mas como é que a pessoa sabe o número de bolas? ora bem uma possibilidade é que eu disse que é fazer aquele desenho e ver se dá mas reparem isto é um bocado tedioso o que os matemais gostam de fazer é arranjar maneiras mais rápidas de chegar ao resultado e aquela troca permite fazer isso de outra maneira que é a seguinte se eu trocar o 6 1 ok? lembra-se aquela regra troca o 6 1 eles trocam e o que está à frente passa para trás e aumenta o 1 o que está atrás passa para a frente e diminui o 1 e portanto fica aquilo certo? e agora se eu trocar os dois últimos como é que fica? vamos lá toda a gente vou trocar o 5 2 muito bem ele troca o 2 vem para trás mas se provir para trás aumenta é compensado percebem? e o que está atrás passa para a frente mas é castigado e diminui o 1 estão a perceber? e portanto fica 3 4 e agora se eu continuar por exemplo se eu trocar aquele 6 2 o que é que dá? 3 5 3 5 ok? e agora se eu trocar o que acontece é sempre que eu tenho um número grande eu troco de modo a diminuir e com isso não seria difícil perceber que eu consigo sempre chegar por exemplo se eu trocar agora aqueles 2 5 3 cada 5 3 ao trocar o 3 passa para trás e aumenta o 5 passa para a frente e diminui ok? eu tenho 4 4 4 o que é que acontece? o que é que eles pensaram aos tipos que inventaram isto? é o seguinte é que eu posso fazer para trás fazendo as trocas ao contrário eu posso voltar para trás e portanto se este de trás for possível o da frente é possível e inversamente e o 4 se vocês fizerem o desenho do 4 é fácil ver que o 4 é possível é só mandar 4 para a frente manda sempre 4 para a frente quantas bolas é que tem o 4? ora façam lá o desenho e vejam como é que acontece com o 4 o que é que é o 4? e depois eu faço aqui não é sempre 4 4 4 4 4 4 ok? portanto uma bola vai para a mesma mão cada bola volta para a sua mão e são 4 bolas ok? eu vou exemplificar vamos lá ver ainda não domino completamente o 4 mas o 4 é isto mesmo no último momento vamos repetir portanto o 4 reparem cada bola volta para a mesma mão o 4 é fácil é isto misturado com este ao mesmo tempo só isso ok? mas reparem o 5 5 5 também é fácil cada bola vai 5 para a frente vamos pôr aqui o nosso amigo a fazer o 5 eu gostava muito um dos objetivos da minha vida tenho de confessar é fazer o 5 é diferente do 4 porque o 5 cada bola vai para a outra mão isto é mas é uma outra é cascata com 5 ok? mas perceberam? perceberam? se eu tiver um movimento se eu tiver um movimento em que eles são todos iguais pode ser difícil mas é possível ok? e então temos aqui um algoritmo de testar se um certo movimento é possível o que é que acontece? a gente experimenta e faz trocas vamos fazer aqui o 4 5 vamos tentar pôr todos iguais o que acontece no 4 5? se eu trocar estes dois que são os maiores o que é que fica? e este passa para trás e fica portanto fica 4 5 1 2 portanto não é uma boa ideia ok? e se eu trocar o 5 com o 1? fica 2 4 fica 2 4 e agora já está porque agora se eu trocar estes dois e posso trocar aqueles dois claro que eu podia trocar os dois primeiro e a seguir trocar os dois seguintes mas posso fazer logo isso ao mesmo tempo certo? e dá o quê? dá o 3 3 3 3 isto quer dizer isto quer dizer que o número de bolas que este tem reparem o que eu estou a fazer é trocar trajetórias da mesma bola e portanto se este aqui se consegue transformar no 3 3 3 é porque o número de bolas daquele é 3 e ele é possível reparem o quanto mais fácil é fazer isto do que andar com aquele desenho ok? e isto é que é é aqui que está a matemática é nestas relações destas coisas ok? e por exemplo daqui resulta o primeiro teorema de matemática malabarista que é o número de bolas de um padrão malabar é a média dos números porquê? porque quando eu faço esta alteração a soma não se altera porque o que é que eu faço é um número eu aumento o número 1 e ao outro tiro 1 e portanto a soma fica na mesma porque eu sumei 1 e eu tirei 1 ok? e portanto a soma destes números é fácil é igual à soma daqueles estão aqui 4 5 portanto a soma é 20 ok? e reparem qual é a média de 4 4 4 4 não é preciso fazer muitas contas para saber qual é a média de 4 4 4 é daquelas perguntas que a pessoa quer que apareça no exame qual é a média ok? e portanto como isto não se altera a média que aqui é o número de bolas ali tem que ser o número de bolas está o primeiro teorema e a sua demonstração ok? bom e o que acontece por exemplo quantas bolas é que estão que eu tenho 6 7 3 4 façam a média quanto é que dá a soma? é fácil somar se somarem o 7 com o 3 e o 6 com o 4 dá 20 a dividir por 4 dá 5 isto tem 5 bolas ok? bom mas agora o ele dar ter média não quer dizer que ele seja um padrão malabar ok? e há outro resultado que eu vou passar um bocadinho por cima depois se quiserem podem ver mas há uma série de resultados sobre malabarismo usando matemática que é o seguinte por exemplo nós temos uma classificação de exatamente quais é que são os movimentos malabares e como criar movimentos malabares ok? e em vez de ler aquilo que está ali que é para depois para os mais corajosos fazerem em casa eu vou dar um exemplo do que está ali escrito com o exemplo por exemplo eu quero saber será que o 5124 é de facto um movimento malabar tem outra maneira de fazer que é a seguinte se eu somar 0123 e aqui é somar algarismo algarismo estão a perceber eu não vou somar o número 5124 com o número 123 vou somar o 5 0 o 1 com 1 ok? e faço aquela soma e isso dá toda a gente tem cor e alto 5 eu pensei que ia aparecendo cada vez ok? e agora considerem os restos da divisão daqueles números pelo número de números que estão ali estão ali 4 números façam a divisão por 4 5 a dividir por 4 qual é o resto? conseguem fazer sem máquina calcular? opa se dividirem 5 coisas por 4 pessoas sobra uma coisa ok? e é e a seguir é fácil o resto da divisão de 2 por 4 dá 2 o resto da divisão de 4 por 4 dá 0 e o resto da divisão de 7 por 4 dá 3 então acontece o seguinte se ali no fim obtiverem todos os números de 0 até o número que têm se aparecerem 4 ali é o 3 0,1,2 se aparecerem todos então é um movimento malabar se não aparecerem todos não é é o que aquele resultado está ali a dizer por exemplo se fizerem o 5,4,1,2 se sumarem 0,1,2,3 o que é que dá? dá 5 5 5 5,5,3,5 calculam os restos da divisão por 4 dá 1,1,3,4 não é um movimento malabar percebem a regra? portanto alguém descobriu isto e demonstrou que é sempre verdade a vantagem disto é que permite agora eu vou saltar isto à frente permite agora fazer o contrário por exemplo imaginem que eu quero criar um padrão malabar novo ou tentar ok? e posso fazer o seguinte pego nos números de 0 até o número que eu escolho 4 0,1,2,3,4 ponho numa ordem que eu queira ok? isto corresponde ao fim daquilo o que é que é agora fazer o contrário? agora o contrário não o contrário ainda envolvia o resto portanto é substituir aqueles números por outros números que têm o mesmo resto quando divididos por 5 que é o número de coisas por exemplo aquele 4 eu posso fazer o seguinte posso deixar como 4 ou qual é o outro número que dá o resto de 4 quando dividido por 5? difícil? há um truque muito fácil que é eu somo 5 se eu somar 5 ao 4 dá 9 é o número que dá o mesmo resto mas eu deixo 4 aquele 1 eu podia deixar 1 eu posso substituir por um número que dá o mesmo resto que 1 quando dividido por 5 por exemplo o 6 por exemplo se eu somar 5 ok? o 11 etc ok? escolho o 6 o 2 posso deixar o 2 escolher o 7 escolho o 7 o 0 posso deixar 0 ou posso escolher 5 ou 10 escolho 5 o 3 escolho o 8 ok? fiz a primeira etapa do processo inverso este e agora em vez de somar aqueles números subtraio se eu subtrair aquilo obtém aquilo 4, 5, 5, 2, 4 isto é um padrão malabar perceberem desta maneira em potência nós temos todos se vocês escolherem aqui quantos quiserem escolhem a ordem que quiserem substituem aqui segundo aquela regra e subtraem obtêm um padrão malabar e isto estão todos ok? outra coisa que os matemáticos fazem os matemáticos contrariamente ao que as pessoas imaginam detestam fazer contas ok? o que nós gostámos mesmo de fazer e gastámos muitas horas a fazer isso é maneiras inteligentes de evitar fazer uma conta ok? e o que está aqui é uma coisa fantástica eu não vou explicar aquilo aquilo está só ali por razões estéticas isto é uma coisa bonita esteticamente ok? olhem isso podem pensar nisto isto é uma espécie de SMS muito concentrado ok? abreviação de muitas ideias e o que está ali é quantos movimentos quantos padrões existem diferentes com o número de balas que é o B e com o período P quer dizer que se repete de P em P por exemplo o 3 repete-se 3 em 3 o 4 4 em 4 ok? o 4 4 1 repete-se de 3 em 3 percebem? e portanto com B bolas e período P o número é dado por uma certa fórmula que é bastante difícil de obter mas aqui está outra coisa que a matemática faz que é este problema está resolvido para sempre para todas as possibilidades portanto a matemática não gosta de resolver um problema nem 2 nem 3 o objetivo da matemática é resolver uma infinidade de problemas todos de uma só vez ok? e depois há algoritmos para encontrá-los por exemplo o que está aqui são todos os movimentos possíveis com 3 bolas e com o período 3 portanto nós temos agora nós conseguimos dizer e está tudo classificado ok? tudo e a pessoa pode pensar o que é que é deixado a um alabarista? muita coisa estou a ficar aqui com alguma falta de tempo só vou referir aqui esta coisa muito brevemente há uma maneira estuda usando uma coisa que se chamam grafos de codificar eu não vou explicar como é que está aqui depois os mais curiosos no fim podem perguntar mas o movimento malabar corresponde a um caminho naquele grafo e o que a matemática consegue fazer é dizer exatamente se eu quiser passar de um movimento para o outro ok? o que é que eu devo fazer por exemplo logo no início eu passei do 3-3 para o 4-4-1 e o que eu fiz foi caminhar naquele grafo e eu estudando aquele grafo eu consigo encontrar novos caminhos e novas maneiras aqui estão todas as possibilidades perante mim mas agora depende da minha criatividade explorar este espaço ok? o que o matemático faz é mapeia o espaço das possibilidades pois a parte criativa é arranjar caminhos diferentes e misturar caminhos nesse espaço e o número de possibilidades é tão grande tão grande tão grande que nunca se perde aliás em certo sentido eu não vou conseguir explicar aqui ganha-se criatividade não se perde criatividade ao perceber as coisas percebendo umas coisas permite-nos aumentar os horizontes da nossa visão e permite explorar mais possibilidades bom eu só gostava de terminar com algumas considerações espero que relativamente rápidas sobre uma pergunta que toda a gente faz e toda a gente me faz há muito tempo quando eu dou aulas e faço palestras de matemática para que é que isto serve? e eu já aprendi que a melhor maneira não é dar a resposta à pessoa porque muitas vezes a pessoa não está preparada para receber a resposta implica sempre as pessoas normalmente não sabem mas implica algum trabalho da parte da pessoa perceber a resposta num outro sentido a pessoa tem que merecer a resposta ok? e portanto o que eu vou fazer não vou responder a isso mas vou dar pistas para só mostrar um bocadinho de algumas respostas que eu fui dando a mim próprio ok? e que gostava que vocês ficassem a pensar a primeira é usando aqui um animal chamado tunicados o nome científico é Clavina molucensis que é que isto tem a ver com isto tudo este animal é um animal que vive no fundo dos oceanos e é um animal que enquanto jovem se nasce num sítio e tem um pequeno consegue-se mover um pequeno dispositivo motor até que encontra um novo sítio quando encontra esse novo sítio fixa-se a esse sítio e nunca se mais se move o resto da vida ok? fica fixo a primeira coisa que estes indivíduos fazem quando ficam fixos bom antes disso para eles se mexerem tem que ter um pequeno cérebro portanto tem um cérebro muito rudimentar porque qualquer animal que se deslogue tem que ter um cérebro porque tem que reagir a coisas tem que descobrir coisas tem um pequeno cérebro a primeira coisa que eles fazem quando se fixam é digerir o próprio cérebro porque já não precisam de um cérebro o cérebro gasta muita energia e portanto digerem o próprio cérebro ok? isto é mais ou menos o que acontece vocês estão a rir-se mas é mais ou menos o que acontece do meu ponto de vista às pessoas que estabilizam na vida e se fixam ok? ao longo de reparar que essas pessoas às vezes eu fico com a ideia tem um bocadinho menos de cérebro para ir a ler alguma coisa ok? portanto uma das coisas que são muito importantes já agora o que eu disse é mesmo errado quando vocês estão a aprender malabarismo vocês estão a fazer crescer o vosso cérebro ok? é uma das razões de ser malabrias matemática nem se fala ok? outra coisa que eu gostava de pensar é uma frase escrita não desta maneira isto é um resumo por um poeta um grande poeta alemão o Schiller ok? cujas palavras o Beethoven imortalizou na nona sinfonia do Beethoven aquela parte cantada é do Schiller ok? ele escreveu um grande texto sobre estas coisas e um resumo é o seguinte isto é uma lição muito importante que as pessoas deviam ter muito pouco cuidado com estas coisas ok? as pessoas normalmente dizem coisas do tipo eu não tenho jeito para a matemática eu não tenho jeito para o inglês eu não tenho jeito para a história isso é um disparate ou eu não tenho jeito para fazer malabarismo é um disparate não faz sentido nenhum ninguém nasce ok? eu não tenho não imagino os meus genes que são relativamente poucos uma das grandes surpresas da descodificação do genoma humano é que nós temos menos genes que o que se pensava e quem saiba a programação e consiga programar a nível baixo percebe uma coisa os genes não são suficientes para lá estar programada habilidade para o malabarismo habilidade para a história ou não etc ok? o que se faz com o malabarismo é todas as coisas ninguém tem jeito ao início ok? eu quando comecei a fazer isto era uma chatice tinha que apanhar bolas do chão montanhas de vezes ok? e o que eu fiz foi ter alguma coragem persistência e continuar a fazer e a partir da altura a pessoa faz com as outras coisas é tudo o mesmo ninguém se pode atrever a dizer eu não sei ou não sou capaz de fazer isto até tentar a sério se a pessoa não tentar a sério claro que não sabe ok? se a pessoa for aprender uma coisa imaginei aprender uma língua vocês acham-se incapazes de aprender uma língua? acham-se incapazes de aprender chinês ou árabe? porque a pessoa que se acha incapaz de aprender uma língua tem uma pergunta muito simples como é que aprendeu a língua deles? nós não temos capacidade para aprender línguas? aprendemos a nossa ok? até de uma maneira bastante incrível a maneira como os bebés humanos conseguem fazer nós aprendemos a aprender qualquer coisa que queiramos desde que investamos tempo a fazer isso é só isso o que a pessoa devia dizer é eu não quero investir tempo a aprender aquilo tudo bem ok? mas às vezes é uma pena porque até experimentar coisas não se sabe e só tenho a dizer isto aliás nas palavras do Schiller apenas os que têm a paciência isto é uma coisa muito importante de fazer coisas simples com a perfeição adquirem a capacidade de fazer coisas difíceis ok? terceira coisa o Knudsen um daqueles matemáticos malabaristas que eu falei tem recentemente um artigo com alguns colegas sobre propriedades geométricas de figuras muito complicadas em que eles descobriram novos resultados sobre essas figuras usando malabarismo portanto ideias de malabarismo foram usadas para classificar propriedades de superfícies muito complicadas essas superfícies muito complicadas ninguém sabe mas podem ser por exemplo ser muito relevantes para um dia percebemos exatamente qual é a forma intrínseca do nosso universo nós não conhecemos o universo a fórmula geométrica geral do universo é desconhecida não sei se sabiam é um problema muito difícil mas quem sabe se por causa do malabarismo os seres humanos não vão mais rapidamente descobrir segredos íntimos e muito subtis do cosmos usando e brincando com estas ideias ok quarta coisa o Shannon cujo trabalho foi fundamental para os computadores os telemóveis e os CDs disse isto sobre o trabalho da vida dele sempre segui os meus interesses sem grande desconsideração por valores financeiros ou valor para o mundo gastei muito tempo em coisas completamente inúteis e o que eu gostava de vos alertar é o seguinte os seres humanos só conseguem fazer coisas radicalmente novas se gastarem tempo a fazer coisas que os outros acham que são inúteis porquê? porque se a pessoa for fazer o que toda a gente acha que é útil é porque já sabemos que é útil e já sabemos o que é que é para explorar coisas novas que ninguém sabe o que é que é nós à partida não sabemos se elas são úteis ou não e portanto tem que haver sempre seres humanos que explorem seja nas ciências seja nas artes porque isto é o que eu estou a dizer eu estou-me a concentrar na matemática mas isto é verdade para as artes as artes exploram um espaço mais humano o espaço dos nossos sentimentos que são difíceis de definir por palavras mas é a mesma coisa nós temos é que explorar e ser aventureiros para lá coisas novas portanto a pessoa está sempre a perguntar para que é que serve para que é que serve está-se a impedir de explorar caminhos e fronteiras novas e outra coisa foi dita há muito tempo pelo Galileu e é verdade eu gostava de dizer a matemática é aparentemente a linguagem do universo para conhecer os segredos íntimos do universo a matemática tem sido um instrumento fundamental e eu espero que a partir de agora o malabarismo se junta através da matemática para descobrir alguns dos novos e segredos inexplorados do nosso universo ok muitíssimo obrigado pela vossa atenção bom quem tiver perguntas alguma dúvida que tenha ficado quem tiver questões bom enquanto as pessoas vão pensar em algumas perguntas eu gostava de convidar como eu disse no início ok é muito fácil eu posso-vos ensinar a fazer isto uma das razões porque as pessoas não fazem isto é porque não sabem exatamente o que está a acontecer e que tentam fazer isto que é muito mais difícil ok o que eu faço aqui é completamente diferente do que eu faço aqui e eu posso ensinar aliás enquanto vão pensando em perguntas eu vou tentar fazer isto isto é muito difícil ok peço o máximo silêncio enquanto pensam nas perguntas eu vou fazer isto em câmera lenta vou fazer isto em câmera lenta para ver o que acontece em câmera lenta muito difícil portanto estão a ver é muito simples eu mando uma bola soltar uma bola no ar e antes dela chegar despacha outra ok é vem aí bola massa vem aí bola mana vem aí bola isso é difícil fiz ou não fiz em câmera lenta ok há uma pergunta entretanto enquanto não houver perguntas eu não vos deixo ir embora enquanto pensam em perguntas e fazem malabarismo eu gostava de deixar aqui um texto adaptado de um texto isso não foi o que ela escreveu mas eu acho que ela me desculparia um texto a Simone Weil sobre um outro uso de aprender coisas que as pessoas normalmente não pensam eu quando li este texto fiquei que é ó com o texto o texto tinha uma linguagem diferente com a qual eu não me identifico e portanto eu mudei o texto mas manti o espírito do que ela quer dizer portanto leiam enquanto pensam em perguntas e alguém quer tentar fazer enquanto os outros ok portanto para aprender é muita pressão pois é ele disse é muita pressão é verdade isto é muito difícil portanto o que vais fazer só é vais mandar esta para ali e antes desta chegar despaises esta pode ir para o chão para onde quiseres só vais fazer isso eu já sabia já sabias então força 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 faz faz muito bem consegues fazer já agora este é um bocadinho mais difícil contrariamente as pessoas quando vêm fazer isto é outra coisa importante as pessoas quando vêm pensar aquilo é fácil é como a matemática quando a pessoa vê alguém fazer o exercício aquilo é fácil mas quando a pessoa vai fazer isto é mais difícil mas para a pessoa aprender deve treinar as duas coisas portanto para treinar a primeira coisa a treinar é fazer isto é mandar este e antes deste chegar mandar o outro nem sequer se preocupar portanto fazer isto apanhar aquele e o outro vai ok é a primeira coisa e isto é um bocadinho aborrecido fazer não é a coisa mais divertida do mundo mas divertido não tem nada a ver com coisas interessantes as interseções destes conjuntos são muito complicadas ok mas é a única maneira para chegar a isto e às outras coisas ok mas uma coisa que a pessoa pode treinar no meio é tentar fazer isto ajuda àquele e portanto tentar ok isto só isto ok como é ter as bolas na mão ok para a pessoa se habituar quem que nunca fez e quer tentar força e isto vai correr mal podes virar para aqui se quiseres vira-te para aqui ah ele quer portanto o que vais fazer tu és quem outro não não então põe-me a dois destes ok portanto vais mandar isto para aqui e antes destes chegar vais mandar aquela e só te vais preocupar em apanhar aquela ok força isto foi já fizeste isto há uma vez já fizeste isto há uma vez bom isto foi a primeira tentativa dele foi uma tentativa excelente mas reparem uma coisa importante a primeira tentativa não precisa de ser excelente para vocês fazerem malabarismo e ele já estava a ser muito ambicioso e ele já quer fazer tudo ok e a pessoa tem que ter paciência força tenta só não sejas vá lá não sejas goloso tenta só onde é que está a outra tenta só um não não tem que ser ao contrário ok muito bem agora tenta só com aquela dois não esta mão fica ali sim outra reação típica reparem quando ele fez bem e eu é que aplaudi e vocês não aplaudiam quando ele faz mal toda a gente se ri este ok mais 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 queres tentar ela é não 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 porque não 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 é pode ser aí pode ser aí pode ser aí não dá muito jeito sentado essa é tua oh uma pergunta toda a gente ficou esclarecida mais pões as duas não direito mandas esta para aqui e antes destas antes destas chegar mandas aquela só o que tens de fazer é apanhar aquela depois de largares aquela sim ok força mas esta tem que tirar para este lado tira para o atira não em cima dela não 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 tenta atirar para o lado mas não me preocupes muito não para a frente com o bem que as mochas comecem a habituar muito bem exatamente isso é o princípio professores voluntários quem manda aos outros agora se soubesses fazer qual era o meu interesse a ensinar não em pé em pé em pé à frente de toda a gente e ele agora também eu já sei fazer ai já estás fazer então ensinei ela quem sabe fazer eu preciso de quem saiba fazer para ensinar aos outros já é evolução oh já sabias não não sabias nada nunca tinhas feito estou a fazer ele estava a tentar não olhar para mim sequer fê-los aqui uma professora mais corajosa que as outras portanto é destra ok portanto vai mandar aquela para ali para o que faça empanhar esta e libertar esta antes desta chegar mais nada exatamente exatamente mas agora manda esta a ideia é mandar esta mais ou menos para aquela mão mas numa primeira fase a pessoa não se preocupou muito com isso portanto vai mandar aquela exatamente exatamente e agora tentar mandar aquela ok é essa a tendência da pessoa tentar mandar para aqui uma ideia é mandar esta assim num arco ok eu vou pôr aqui as mãos exatamente 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 portanto agora treinar isto um bocadinho treinar isto um bocadinho mas tentar que o arco seja um bocadinho maior depois está quase está quase não está nada mal para a professora não está nada e o pessoal lá atrás não quer chegar mais chegar para a frente e vir experimentar agora vamos lá ver ok ok já está quase já está quase uma ok agora está muito em simultâneo tem que demorar um bocadinho mais portanto esta vai espera um bocadinho ok ora ora tenta as duas só para ver só por curiosidade uma de cada vez é mais difícil do que o que parece portanto vai uma é muito muito obrigada de nada já o tinha visto fazer da cartografia este foi para boa obrigada 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 Obrigado.